Senhoras e senhores, neste domingo, no campinho de futebol, em frente ao núcleo social do Simeone, espetáculo de circo com os palhaços Bisgo e Napolino, imperdível! A nossa ideia é trazer para as periferias, não é nada além disso, é trazer para todo tipo de público, quem não conhece, quem conhece, quem nunca teve contato, quem teve, estamos ministrando as oficinas para poder mostrar para crianças que existe esse caminho e que é possível viver, não só sobreviver, mas sim viver como uma profissão, a profissão do palhaço, o circo, que vem se tornando cada vez mais forte, mais profissional. Cada dia está sendo um dia de aprendizado, uma coisa que acontece num dia, no outro dia vem para nos ensinar que só na persistência mesmo que o trabalho vai se concretizando. Já vai começar no campinho ali em frente, estamos esperando a família toda lá, já chamo o Dereck também. Não dá para parar não, os palhaços mais feios do Ribeirão chegam! Hoje tivemos aqui uma especial presença do Cris, que já foi integrante do grupo, né? Hoje está morando em outro lugar, fazendo outra coisa, mas já foi palhaço com a gente. Um dos fundadores do projeto com o Desconsertando em Todo Lugar. Um dos fundadores do projeto com o Desconsertando em Todo Lugar. Olha o que passa, né? Foi muito maravilhosa a apresentação hoje aqui, novas pessoas compareceram na comunidade e outras do bairro aqui em cima, então só tenho a agradecer a toda a equipe aí do grupo e os amigos que estão fazendo parte do projeto, porque foi maravilhoso. Eu estou muito feliz hoje, acho que muito mais feliz do que o domingo passado. A apresentação de hoje mexeu bastante comigo, teve uma troca intensa com as pessoas, com o público, veio o público de dentro da comunidade e de fora também. Eu estou bem transformado, estou muito melhor do que eu comecei pela apresentação. O mesmo campinho que há uma semana atrás a polícia, não sei porquê, mas qual era o envolvimento do cara, um cara morreu a semana passada aqui com tiros, né? Então no mesmo campo onde acontece tudo isso, vem a gente com o trabalho e proporciona essa troca artística com as pessoas. Eu acho que é isso, né? Caminhando e plantando essas sementes que eu posso. Em nome de Deus, muito obrigado. Gostou? Então fala com a câmera, gostou? Gostei! Gostei! É isso, acabou. Um na hora tem que acabar. Obrigado pela presença, hein? Bonito demais, ó. Vai ser um prazer, a gente não traz muito presente. Muito obrigado pela presença. Muito bem, muito bem. Que prazer que você seja. Eu gostei! Eu gostei, eu gostei! Eu gostei, falou! Gostou? Eu gostei, falou pra você, falou! Eu gostei, falou! Eu gostei! Falou! Falou! Vamos! Eu gostei, falou! Eu gostei! Eu gostei, falou!